Quando nós saímos do Norte Foi pra no mundo mostrar Como cantar aqui nesta terra Um bando de tangarás Uma madama pra fazer economia Comprou a perfumaria Num tuchu que ela encontrou Saiu pra rua perfumado em todo canto E o perfume perdeu tanto Que a madama desmaiou Quando nós saímos do Norte Foi pra no mundo mostrar Como cantar aqui nesta terra Um bando de tangarás Meu tangarás, meu curió, meu serra-serra E o meu canário da terra Que é danado pra cantar Eu também canto uma semana, um mês inteiro E quando eu canto no terreiro Até a lua quer sambar Quando nós saímos do Norte Foi pra no mundo mostrar Como cantar aqui nesta terra Um bando de tangarás Eu fui fazer minhas compras na feira E eu fiz tanta roubaleira De se encabular Dava um sujeito de roubar Com mata ao febre Vendendo gado por levo E ratazana por gambar Ai, quando nós saímos do Norte Foi pra no mundo mostrar Como cantar aqui nesta terra Um bando de tangarás A sepultura que eu fiz pra minha família Tinha um freguês por dia Para se enterrar Na minha vez Quando eu cheguei ao pé da cova E apesar dela ser nova Já não tinha mais lugar Ai, quando nós saímos do Norte Foi pra no mundo mostrar Como cantar aqui nesta terra Um bando de tangarás Ai, quando nós saímos do Norte Quando é boa a brincadeira Lá vem palha e vem madeira Vem tabefe e vem punhá Mas eu não temos nem cacete Nem garruxa Eu levei dez tiros na chute Depois disse eu vou sambar Ai, quando nós saímos do Norte Foi pra no mundo mostrar Como cantar aqui nesta terra Um bando de tangarás O sangarás tem um emprego Aí é o fio do Zacarias Só das 11h ao meio-dia Que tinha que trabalhar Mas o malandro pega peso Não podia Além de trinta Que iria hora e meia Pra mostrar Ai, quando nós saímos do Norte Foi pra no mundo mostrar Como cantar aqui nesta terra Um bando de tangarás Ainda um bando de tangarás Ainda um bando de tangarás O que é isso?